O que ele quer é o mesmo que nós queremos. Uma política com honestidade, um político que nos represente. É disso que nós estamos precisando na Câmara Municipal de Goiânia. Gilson Carosso é o candidato que reúne as qualidades para ser o nosso representante na Câmara Municipal. Eu, Reinaldo Cruz, recomendo Gilson Carosso, 19,450.